Música Jino tapisa na mute mamwa nani Jino tapisa na mute mamwa weza Música Jino tapisa na mute mamwa weza Mkire voluna, kire volchizi, kukunyawu Mkire idowa, mkire ihore, mkire donno so Kuleba upenjo mkire jete Mkire idowa, mkire ihore, mkire donno so Kuleba upenjo mkire jete Mkire idowa, mkire donno so Mkire, mkire, mkire jete Mkire, mkire jete Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti